Foi anunciada hoje a suspensão de mais 161 planos de saúde por descumprirem regras, como prazos de marcação de consultas e exames. Com a medida, esses planos ficam impedidos de realizar novas vendas. Reclamações de consumidores motivaram a suspensão de venda de 161 planos de saúde de 36 operadoras. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Quando chega uma reclamação na agência, notifica-se a operadora, ela tem cinco dias para resolver as questões assistenciais e dez dias para resolver as questões não assistenciais, informar a agência das medidas que foram adotadas, e a agência, então, analisa tecnicamente a solução que foi dada após ouvir o consumidor, após perguntar ao consumidor se efetivamente aquela demanda foi atendida e se foi atendida no prazo ou fora do prazo que foi estabelecido pela agência. Desses 161 planos, 29 já estavam suspensos e permaneceram na lista, e 132 passaram a integrar a relação da ANS. De acordo com o levantamento, 21 operadoras saíram da lista de suspensão e 16 tiveram os serviços parcialmente reativados, o que beneficiou 1 milhão e 300 mil consumidores. Com a suspensão, as empresas ficam impedidas de comercializar novos planos por no mínimo três meses ou até que os problemas com os usuários sejam resolvidos. De acordo com o monitoramento trimestral do atendimento dos planos de saúde, os principais fatores que levaram às suspensões foram as exigências indevidas, como autorizações prévias para procedimentos e o descumprimento dos prazos máximos fixados pela ANS para marcação de consultas, exames e cirurgias. Mais de 86% das reclamações recebidas pela ANS de 513 operadoras, de dezembro do ano passado a março desse ano, foram resolvidas. Para o Ministério da Saúde, esse alto índice de soluções pode ser atribuído ao monitoramento, que estimula a busca de melhorias dos planos de saúde no atendimento ao consumidor. Ultrapassar 86% de solução de conflitos, por meio de uma possibilidade de negociação que evita a judicialização, que evita transtorno significativo na vida das pessoas que têm planos de saúde, é uma ação muito importante. A suspensão passa a valer já nesta sexta-feira. A lista completa dos planos de saúde suspensos estão no site da ANS.